Novi Sad, na Sérvia, no estádio Karadond, onde daqui a pouco vamos curtir em todas as suas emoções o último amistoso, é o apronto como se diz, o apronto final, o último amistoso da seleção olímpica masculina, assim como fizemos os dois últimos da seleção feminina, o último da seleção olímpica masculina, antes da estreia, que é antes do início da Olimpíada, na próxima quinta-feira, exatamente daqui uma semana, num jogo contra a Alemanha, muito curiosa na carreira dele, que o Sandro vai falar, muito mal recuada, olha a chance, saiu do gol, saiu do gol, Santos, é ótimo o goleiro, com convocações inclusive para a seleção profunda, puxou o cruzamento, Claudinho ajeitou para trás, olha a chance, explodiu ali, a bomba do Arana, o Arana chega bem, ele bate bem, será que sentiu? Opa, fiquei preocupado, ele não pode estar reclamando isso tudo de ter chutado para fora, o bicampeonato olímpico, muitos anos foram esperados, olha o toque de cabeça, caiu, a bola volta no Arana, lá vem cruzamento, vem por baixo, os dois passaram, passaram os dois, passou o Matheus, passou o Antony, os dois passaram, que a bola foi o menino, e com o Daniel Alves, olha a chance, lá vem cruzamento de novo, o goleiro pegou outra vez, Alderman Halle, e a falta é marcada, a entrada mais dura, aí a tentativa, entrada por baixo, a sobra, cruzamento, por baixo, vamos lá, o gol, do Alves, gol, do Emirados Árabes, uma bola perdida, uma tentativa de ataque de Alcabi, ele foi pro chão, pintou o cruzamento, fechou o alramade, Fechou dividindo ali com o Nino Saiu o Santos Olha a chance, a defesa brasileira se atrapalha Tem problemas de posicionamento É a segunda bola enfiada nas costas Dos dois zagueiros do centro Logo no início do jogo, uma bola direita Para Antony Tome cruzamento, olha o toque de cabeça Vem no centro, vem no peito Do goleirão Almeida A cabeçada por ali do Matheus Cunha Cabeçou certo para baixo Mas cabeçou no centro do gol Bem no meiozinho do gol, a bola expula para o Guimarães Tempo enfiada para o Antony, falta o chute Bateu para o gol Caiu o goleiro Alben Rale Eu estou com vontade de dizer uma coisa aqui Será que essa seleção olímpica está pegando O mesmo vício da seleção principal de não chutar de fora da área Depois ele desrespe para o direito E aí o Paulinho de repente sai Olha a chance, olha o gol Outra defesa Do Alben Rale A chance do Antony Batando de perna esquerda A bola desviou Na boa saída de gol do Alben Rale Mas transformando no destaque do jogo Jardim está preocupado A enfiada de bola foi boa, olha só Ele agiu O zagueirão entrou por baixo Fez o corte Olha o gol Gol É do Brasil Diego Carlos é o nome dele Finalmente Aos quatro Vejam como a primeira rodada da Libertadores Que mais fizeram confusão Aí chegando o Brasil Claudinho rolou de lado O chute brilhou A tentativa de Matheus Cunha Matheus chapado Estava meio sem ângulo O goleirão meteu a mão esquerda E meteu pela linha de fundo Aí vem o Brasil de novo A bola para Matheus Cunha Cortou para o Bé Caiu do gol Caiu bonito Para fazer a defesa Alben Rale Estão consagrando o goleirinho O menino Antônio de novo Caneta bonita Cruzamento A bola passa A bola bem girada pela direita Cruzamento Gol Dos Emirados Outra falha da defesa Outra bobeira da defesa Olha Tem que se ajeitar Para jogar com a Alemanha Semana que vem Você vai rever o gol Quem é que fez o gol? O cara que faz Olha o cruzamento Tua chance Olha o gol do empate Gol O cruzamento Que veio da direita Chegou Rasgando O Renier de perna esquerda Tudo igual Atrás Daniel chegou Olha a enfiada de bola Olha a chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Aí vem a chance Olha o quarto gol Bateu Gol É do Brasil Quinto gol brasileiro Agora vai sair Ajeitou Bateu Gol É do Brasil O Alti O O O O